E aí pessoal, beleza? Eu sou o Ju Subzero e bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Tutadãos. Pessoal, ao longo do dia, hoje é dia 1º, né? 1º do 11 de 2019, eu venho acompanhando aí essa operação, Operação 404 aí da Polícia Federal, né? Combatendo aí a pirataria. É a pirataria que, no caso, no ano de 2018, rendeu mais de 1 bilhão de visitas a esses sites. Então, pessoal, eu vou falar o seguinte, no meu ponto de vista, tinha coisas mais importantes para eles fazerem, né? Eu estou olhando aqui a Globo, inclusive, né? A Rede Globo de televisão, a Globo.com, no caso, deu uma audiência, uma repercussão o dia inteiro para esse assunto. Por que não repercute aí quantas mulheres estão sendo estupradas no Brasil, quantas mulheres estão sendo violentadas, assassinadas pelos maridos, simplesmente porque elas terminam um relacionamento e eles não aceitam? Temos que tem coisa, mas tinha coisa mais importante para ser feito nesse dia. Beleza, pirataria, gente, tem que ser combatida. Ok, vou bater palma aqui, aceito. Normal. Mas a questão é o seguinte, por que você está recorrendo à pirataria? Justamente pelo alto preço que eles estão cobrando. As operadoras de TV e internet no Brasil estão metendo uma mão de conforça. Por que não abaixa o preço? Eu tenho certeza que isso aí vai cair mais que a metade, entende? Vai cair mais do que a metade. É só abaixar o preço, vai atrair mais o consumidor e melhorar a qualidade. Porque hoje em dia você paga aí um valor absurdo para ter uma internet, melhorar a qualidade do sinal, melhorar o preço para que um pai de família aí consiga pagar a internet, a TV, sem precisar de apelar para a pirataria. A Globo, por exemplo, Globo.com devia dar notícia, informar quantas... Hoje ela informou aí o dia inteiro, mais de um bilhão de visitas é o dia inteiro. Fiquei o dia inteiro acompanhando aqui, nesses sites de stream, né? De pirataria. Rendeu aqui, colocou só números. Aí podia colocar o número de mulheres que são assassinadas, violentadas, estupradas. Eu acho isso. Eu não vou falar que sou contra nem sou a favor, pessoal, mas o certo é certo. Tinha coisas mais importantes para ter feito. Só acho que tem coisas mais importantes para a gente olhar em primeiro lugar. Pedofilia, o que mais tem por aí. A pirataria tem que ser combatida, tá certo. O governo tá certo. Não vou falar que tá errado, não, mas vamos fazer isso aí. Vamos melhorar esse preço que as operadoras estão cobrando aí. É um roubo. Você pagar R$ 400, R$ 350, R$ 400 com um pacote aí de TV, que quando chove, para. Tem TV a cabo aqui, que quando chove, para. É incrível. É só no Brasil mesmo, porque lá fora é uma maravilha. O certo é como eu disse. O certo é o certo. Pessoal, vou deixar sempre esse game aí, tá? Quando eu tiver que fazer alguma reclamação, vou deixar sempre um jogo de fundo, né? Aí você pode acompanhar o Days Gone. Já deveria ter apresentado aí no início do vídeo. Mas hoje eu tô daquele jeito, né? Então, vou deixar o jogo correr aí, ok? É isso aí, pessoal. Não tem muito o que falar. Mas eles acham, né? Que vão conseguir combater a pirataria, deletando esse tanto de site aí. Mas não vão combater. A pirataria, você combate, é melhorando os preços. Porque o Brasil é um pai de pó. O Brasil não é um pai de rico, não. Não tem essa necessidade de cobrar esses valores altos aí. Mas... Então, mexer. Quando mexe na fatia do bolo deles, eles não gostam, né, pessoal? É desse jeito. Vou finalizar por aqui, senão vou acabar falando mais merda ainda. Valeu, pessoal. Desculpem aí. Tá só um desabafo mesmo. Acompanhei durante todo dia, né? Tô acompanhando até agora. São 7h53. Daqui a pouco tem que buscar meu menino lá. Mas é isso aí. Muito obrigado aí pela atenção. Valeu e fui. Acompanhei.